Tem um assunto importante para tratar com os nossos comentaristas, o grupo de Puebla, que é composto por líderes latino-americanos de esquerda, incluindo o presidente Lula, apela por eleições inclusivas na Venezuela em 28 de julho, destacando a importância de participação da oposição ao regime de Maduro. Eles solicitam a validação dos candidatos pela autoridade eleitoral até 20 de abril e criticam as sanções internacionais, argumentando que prejudicam a população venezuelana e geram migração massiva. Enquanto isso, o Foro de São Paulo permanece em silêncio sobre a situação. Vou chamar o Cristiano Beraldo para abrir esse giro de análises. Beraldo, aumentando a pressão sobre o regime de Nicolás Maduro, inclusive algumas lideranças de esquerda se posicionando, alguma chance de Maduro ceder ou você acha que é mais um jogo de cena? Absolutamente nenhuma chance dele ceder, não há motivo para isso, não há força que consiga rivalizar com ele. É isso que aconteceu na Venezuela. Ele dominou de tal forma os aparelhos do Estado, o exército, as polícias e trouxe para perto de si uma quadrilha que fica ali saqueando dioturnamente a Venezuela, que hoje para você vencer isso somente com apoio externo. A gente precisa lembrar, em tese, o papel de líder, de influenciador, de xerife da América do Sul e até da América Central deveria ter sido exercido pelo Brasil, mas nós abrimos mão desse papel. A gente viu o Brasil ir perdendo relevância já há algumas décadas. Não há nenhum interesse em se impor o interesse que existe e a gente está hoje com uma liderança no Palácio do Planalto que já esteve por duas vezes, elegeu e reelegeu sua sucessora. Então, nessas últimas décadas, é o grupo político que está por mais tempo à frente do comando do Brasil e eles têm ali uma preferência por relações pessoais, não por relações institucionais. O Brasil não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a conveniência da convivência social, do bate-papo, do esquinho, do charuto, do foro de São Paulo, que rende muito para alguns. E foi nos jogando como país ali para o segundo escalão dentro da América do Sul. Hoje, para que se reverta essa posição da Venezuela somente com uma intervenção direta dos Estados Unidos, na minha opinião. Você, Mota, concorda com o Beraldo, mas o que representa a manifestação desse grupo Puebla pedindo eleições inclusivas? Representa alguma coisa ou absolutamente nada? Sinalização de virtude, Caniato. O Maduro sabe que ele tem o apoio da esquerda internacional. O que os venezuelanos precisam é mais do que mera participação da oposição na eleição. Porque essa participação pode servir simplesmente para legitimar um processo no qual eles não têm chance nenhuma. Porque a Venezuela precisa de Maduro fora do poder e respondendo por tudo o que o seu governo fez até hoje. Há décadas que essa esquerda latino-americana promete o fim da pobreza, a era da justiça social. Tudo o que a esquerda latino-americana entregou até hoje foi ditaduras, guerrilhas, terrorismo, subdesenvolvimento e pobreza. Está na hora de dar um chega nisso, né? Como colocar um ponto final nessa situação? População precisa de eleições limpas, livres e transparentes. Pois é, ontem eu falei aqui de um discurso do ex-presidente José Sarney, quando ainda era senador lá em 2007. E ele fez um discurso falando da corrida armamentista que poderia ser provocada aqui no Cone Sul com a compra de seis bilhões de dólares em equipamentos militares para a Venezuela, né? E naquele discurso, ele falava exatamente da possibilidade da Venezuela virar o que é hoje. Parece o discurso dele, me mandaram o discurso completo, mas parecia uma previsão. José Sarney falando que a democracia, entre as características, a principal está a alternância de poder. Na época ainda não era o Maduro, né? Então, o Sarney previu exatamente isso. Eu concordo 100% com a Mota. Eu entendo que uma disputa eleitoral, ela tem que ser equilibrada com armas iguais, como se diz no mundo jurídico, né? Tem que ser no mesmo equilíbrio. E eu entendo que aceitar participar de uma disputa eleitoral e reclamar depois não vale. Então, é melhor a oposição não se apresentar, né, como candidato, pra deixar claro que não se trata de uma eleição. Porque aceitar participar mais ou menos, sem espaço, numa eleição suspeita, aí é como lustrar a imagem da eleição e dar a impressão de que houve uma eleição. Isto não é uma eleição. Pois é, boas análises dos nossos comentaristas. Delegado Palombo, sua vez. Cortinha de fumaça. Até uma criança de 12 anos sabe que a Venezuela é uma ditadura. Ele já não deveria estar lá há muitos anos, há muito tempo. Mais de 90% da população vive em extrema miséria. Acusado de envio de drogas para os Estados Unidos. Tem os seus opositores exilados, João Guardô, entre outros. Não pode entrar. Lá não existe poder judiciário. Lá existe uma figura só. Que manda e desmanda. Faz o que quer. E agora, ele chuta, inclusive, o escritório da ONU. O que você vai esperar disso? Que teremos uma democracia? Claro que não. Ele vai ficar por mais um tempo no poder. E parece que nada vai acontecer. E ainda, sob os aplausos do nosso governo brasileiro. Agora, Beiraldo, podia trazer pra gente um exemplo prático de como esse cenário poderia mudar? Você, no seu comentário anterior, falou sobre a necessidade de um posicionamento dos Estados Unidos. Algo que não acontecerá na administração de Joe Biden. Mas você sugere o quê? Uma intervenção, de fato? Isso poderia culminar com um conflito, não? É, mas o conflito já existe do próprio ditador Nicolás Maduro contra a sua população e fazendo da Venezuela o terreiro do Irã, da Rússia, da China, na América do Sul. Isso, pra mim, é inaceitável. Qualquer ação pra resolver essa situação, ela tem que partir do pressuposto de que Nicolás Maduro será retirado do poder. mesmo que a força. Porque o que ele está fazendo ali, sobretudo naquilo que tange ao tráfico de drogas que afeta todo o continente, inclusive a Europa, isso precisa acabar, precisa ter um ponto final. Não há negociação com um marginal como Nicolás Maduro. Então, como hoje o Brasil não exerce essa liderança, o único país em condições militares de fazer uma ação concreta de intervenção na Venezuela, na minha visão, é os Estados Unidos. E aí, claro que isso exige toda uma preparação. Você tem países que são opositores aos Estados Unidos, que têm laços com a Venezuela. Você precisa se preparar pra isso e fazer. Fizeram isso com o Iraque, fizeram isso no Afeganistão, fizeram isso em diversos lugares, em diversos momentos da história. Mas a Venezuela com o Nicolás Maduro já foi longe demais. Mota, o Berardo tem um ponto e faz a gente pensar. Por que os Estados Unidos interferiram no Irã, no Iraque, lá no outro lado do mundo, no Afeganistão, e não estão fazendo nada a respeito à Venezuela? Se você pegar ali, pega o mapa, olha a Venezuela, você traça uma linha reta ali, dali até os Estados Unidos é pouco tempo de voo. Por quê? Beraldo, meu palpite é o seguinte, porque a Venezuela está de alguma forma atendendo aos interesses dos Estados Unidos. Ou através do fornecimento de petróleo, ou de alguma outra forma, da qual a gente não tem conhecimento. Por quê? Se a gente fosse olhar só sobre o aspecto geopolítico e moral e criminal, já passou da época, há muito tempo, né? A Venezuela se armou com caças, a gente tem falado isso aqui, de última geração, caças soviéticos. Um caça daquele faz um estrago aqui na América do Sul, em qualquer lugar. Inclusive, pode ameaçar os Estados Unidos, né? A menos que eu me engane, salvo engano, até pouco tempo, o Nicolás Maduro era procurado pelo Drug Enforcement Agency. É uma recompensa de 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares pela prisão dele e de várias altas autoridades da Venezuela. E eu pergunto, como é que as pessoas convivem com uma situação como essa? Como é que as relações internacionais são normais? Nessa hora, a gente tem que bater palma por Milley, que chama, dá nome aos bois, diz quem é quem. Do ponto de vista geopolítico, já passou da hora dos Estados Unidos fazerem alguma coisa. Mas se não fazem, deve ter uma razão muito boa pra isso. Quer complementar, Beraldo? Daqui a pouco eu vou trazer uma atualização sobre a Maria Corina Machado, inclusive. Vai lá, Beraldo. Não, é rapidamente, assim, o Mota tá certíssimo. Estados Unidos não dá ponto sem nó. Obviamente, hoje, os Estados Unidos tá sendo liderado por Joe Biden, que não tem nenhuma firmeza, nenhum vigor pra tomar decisões conflituosas, que gerem desgaste, sobretudo com a esquerda norte-americana. Mas que, sem dúvida nenhuma, há algum tipo de arranjo ali, aonde a posição da Venezuela é de algum aspecto conveniente pros Estados Unidos, isso eu concordo com o Mota, sim. Pois é, antes de passar pro Zé Maria e pro delegado, a Maria Corina Machado, ela é muito conhecida, é líder da oposição na Venezuela, agradeceu aos presidentes Lula do Brasil, Macron da França e Gustavo Petro da Colômbia por seus posicionamentos sobre as eleições no país. Machado afirmou que os posicionamentos dos chefes de Estado, vou abrir aspas, reafirmam que a nossa luta é justa e democrática, fecha aspas. A oposição na Venezuela tem denunciado, não ter conseguido, inclusive, inscrever nem ela, nem Ores, sua substituta. Você, José Maria Trindade, é um posicionamento que surpreende, muitos esperavam, inclusive, que o Brasil se colocasse contra essas manobras que estão sendo tomadas pela ditadura de Nicolás Maduro, né, José Maria? É, tem, existem três ingredientes aí por esse posicionamento novo político do governo brasileiro. O primeiro item dessa mistura aí é a seguinte, um aumento ali. O presidente francês, o Emmanuel Macron, fez um discurso forte em defesa de liberdades, em defesa de livre iniciativa. Logo depois, o presidente Lula não poderia fazer diferente e considerou grave a situação da Venezuela e não registrar os partidos de oposição. Mas antes, o próprio presidente Lula enalteceu, elogiou a decisão de marcar uma eleição na Venezuela. Olha que coisa estranha lá, a eleição é marcada quando querem os governantes e tal. Aí, a própria líder da oposição, a Corinha Machado, ela falou que apoiou aqui o governo brasileiro, apoiou Lula, quando ele não pôde disputar a eleição aqui. E ela ficou decepcionada com esse posicionamento novo, né, do presidente Lula. E aí foi que ele redefiniu ali a sua posição e considerou grave essa situação. Agora, o contexto se completa porque quando, apressadamente, o governo brasileiro parabenizou o Vladimir Putin, por uma eleição também muito suspeita, né, na Rússia, dizendo que foi um feito eleitoral, isso pegou muito mal. E aliados do próprio presidente Lula disseram para tomar cuidado e não fazer o mesmo elogio e o mesmo parabéns refusivo no caso da Venezuela. Então, esses contextos aí é que recolocam e reposicionam o governo frente a esta coisa esquisita aí que eles chamam de eleição na Venezuela.